Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vim mostrar para vocês uma kitnet toda mobiliada em frente ao Colégio Rio Branco, em Marul Geraldo. Cozinha tem fogão, tem geladeira, tem micro-ondas, armários, inscrivainha, criado-mundo, cama, armário. Essa unidade aqui tem até uma varandinha. Tem um tanque. E aqui é o banheiro. Banheiro com box de vidro. E aqui é o banheiro. E aí E aí E aí E aí O que é isso?